Eita, tchê, tchê, tchê! Tudo bem com vocês? Temos aqui eliminação quintupla, é isso mesmo que vocês escutaram, né? A zona de risco quintupla, né? Temos aqui Alexandre Suíta, Gabriel Rosita, Natália Deodita, Thiago Servo, galera, nesta zona de risco aí, né, ok? E também a Gisele Soares, já sem enrolação, a enquete se encontra assim no portal, temos aqui Natália Deodato com 30,64%, com 28,47%, Gisele Soares e com 18,46%, Thiago Servo. Já o Gabriel Rosa se encontra com a 15,20% das votações popular e o Suíta, ali na zoninha de, né, rejeição com 7,24%. Alexandre Suíta, tudo indica que vai deixar este confinamento, porque em todos os portais, medindo a temperatura, quem está recebendo aqui menos voto para sair deste confinamento é o Alexandre Suíta, ok, galera? Então, menos votado, deixará a casa mais bagalada da TV Record aí, né? E, enfim, mais votado aí irá permanecer, se bem que Natália Deodato está recebendo bastante voto aqui, pessoal, para ficar dentro do reality show. Quem você quer que saia e por quê? Quem você quer campeão, galera, desta temporada aí? Valeu, até a próxima, tchau! E aí